Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que o Papai do Céu esteja abençoando todo mundo aí do outro lado desta telinha! Glória a Deus pela sua vida, meus amores! Glória a Deus por vocês estarem aqui comigo mais uma vez! Feliz estou, gente! Muito feliz! Mais uma vez, produção de pronta entrega, gente! Vocês viram aí no último vídeo que eu fiz um jogo de banheiro nas cores do reggae? Amei fazer aquela produção, gente! Mas aí eu fui dar uma olhadinha aqui na minha pronta entrega e percebi que eu fiz várias peças no vermelho, mas não fiz nenhum jogo de banheiro ver com cores vermelhas, gente! Pode um negócio desse? Que absurdo! As clientes estão me pedindo aí pra ver o que eu tenho de pronta entrega e não tem nenhum jogo de banheiro vermelho! Aff, Maria! E lá vai eu correr pra fazer um jogo de banheiro à pronta entrega vermelho, né? E aí, eu tinha essas duas florzinhas aqui já emendadas, né? No verde certinho e tal, esperando ali pra eu fazer mini tapete! O que eu resolvi fazer? Vou usar elas e esse aqui... Que eu emendei hoje, gente! Porque desse aqui, ó, só tinha um pedacinho que eu nem tô... Aqui, ó! É daqui... Daqui pra cá, ó! Até aqui, ainda é esse mesmo tom de verde aqui! Depois disso aqui, gente, esse pedaço aqui todinho aqui, ó! São várias tonalidades de verde mesclado que eu tinha ali! Sabe aquela sobrinha da sobrinha da sobrinha? Pois bem, foi o que eu fiz! Eu juntei tudo, uni aqui nesse... Aí, pra você tá parecendo bem forte aqui esse verde aqui, ó! Mas ele não é forte assim, não, tá? Ele tá bem... Bem discreto aqui nessa emenda... É... Eu... Eu sei que é um tom diferente, mas eu acredito que... É... Se eu oferecer pra cliente do jeito que tá aqui, ela não vai se importar, não! Porque não tá tão diferente! Esse aqui, sim! Esse aqui tá bem diferente! Esse aqui é um pedacinho de verde babosa da Barroco! O pedacinho, o restinho de restinho de nada que tinha aqui, deu pra eu fazer, ó! Esses três bloquinhos, ó! Um, dois, três bloquinhos! Daqui pra frente já é outro verde, tá certo? Mas é isso! Eu tô louca pra abrir aqui, ó! Esse barbante Ayanguera, né? Esse aqui é o cru, tá? E ele fala, gente, que ele é 90... Aqui, ó! 96% algodão! 4% apenas de outra fibra! Tô doida pra provar ele! Acredito que ele deve ser bem macio, bem gostoso de trabalhar! E vou abrir também mais um vermelho aqui, o vermelho da Cadore! Que é lindíssimo de... Um escândalo de lindo a tonalidade desse vermelho, tá? A qualidade do fio é bem macio, desliza bem na agulha... Porém, não é muito torcido, pelo menos os que veio pra mim até hoje, não veio muito torcido e também não é tão grosso, tá? Não tem uma espessura boa! Ele é bem leve, na verdade! Bem leve o Cadore! Mas a cor é maravilhosa, gente! Tô vendo se eu acho o Cadore fio 8 pra ver se melhora um pouquinho... Apesar de eu não gostar de trabalhar com fio 8, mas eu acho que do Cadore vai ser bom! Porque se o fio 6 é assim, leve, bom de trabalhar... O fio 8 eu acho que também deve ser muito gostoso de trabalhar! Mas o que eu tenho hoje é isso, tá? Então, eu vou lá produzir o meu joguinho de banheiro e volto aqui, ó... No piscar de olho com vocês! Mais um joguinho finalizado, pela glória de Deus, meus amores! Amo, 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 amo! Amo muito! Bora lá pesar, né, gente? Ó, tapete da pia, 287 gramas, arredondando pra 290, né? Tapetinho, do mesmo tamanho da tampa do vaso, 240. Bora ver a tampinha do vaso? 265 gramas. 255 gramas aí pra fazer uma redinha, né, gente? Que maravilha! Joguinho completo, ó... 780 gramas. Bora pôr aí 800 gramas, né? Bora arredondar? Deixa eu abrir essa lindeza aqui, gente. Ai, que tudo! Tcharam! Olha isso, gente! Que escândalo de lindeza! Ai, eu tô muito chique! Eu tô produzindo só lindeza, gente! Meus amores! Tapetinho Mari com o biquinho modificado aqui, ó. Resolvi dar uma nova cara aqui pro meu biquinho do meu tapete Mari, né? Que eu sempre faço com o mesmo biquinho. E dessa vez eu resolvi mudar, gente. Peguei essa inspiração aqui, ó, desse biquinho com esse leque aqui no final, na última carreira. Lá no canal da Lu Francisco, tá? Lu Francisco 2020. Não é exatamente assim o bico que ela faz, mas a última carreira é com leque. E aí, eu resolvi experimentar, ó. E não é que eu gostei, gente? Olha só! Deu outra cara pro tapete. Amei o resultado! Bora lá pras informações desse tapete, né? Pois bem, meus amores. Vocês viram aí que eu fiz esse squarezinho aqui, ó. A emenda dele com várias sobrinhas de mescado verde, né? Só que aí na tela pra vocês aparece esse verde aqui muito vivo. Ele não é vivo assim, tá, gente? Não sei o que acontece. Ele tá bem, assim, disfarçado aqui no meio dos outros, viu? Tá lindo aqui, pessoalmente. E aí, gente, fiz a emenda, né? E fiz aqui, ó, seis carreiras de cru, tá? E cinco de vermelho, pra economizar o meu vermelho. Porque tá acabando o vermelho que eu tenho aqui. E as clientes têm certeza que daqui a fim do ano, quanto mais vermelho eu fizer, vai ser o que mais sai. Porque vermelho, gente, é sucesso de venda. Apostem aí em vermelho que vocês vão vender bem, com certeza, viu? Hashtag fica a dica. Dica boa, dica compartilhada. Então, vermelho, gente, aqui pra mim é sucesso de vendas, tá? Pois bem, fiz o tapete da pia, que ficou com a medida de 68 por 45, 47, desculpa, gente. 68 por 47, tá? Tô tão acostumada com fazer de 45 de largura, que eu acabei me confundindo aqui agora pra falar pra vocês. O tapetinho que eu faço no mesmo tamanho do tapete da tampa do vaso, ficou também, gente, com a medida de 59 por 47, tá? Fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete da pia, tá? Foi seis aqui no cru, cinco no vermelho. Uma carreirinha de ponto alto fechado aqui, antes do bico, e o bico que são três carreirinhas. E essa foi a medida do meu tapetinho do pé do vaso, tapetinho do box, tapetinho de onde a cliente quiser pôr. Eu falo assim com as minhas clientes, gente, vocês são mais delicadas com as suas? Ah, não sou muito delicada, não. Já perceberam aqui pelos meus vídeos, né? Pois bem, tá aqui, ó, minha tampinha do vaso, que eu faço ela mais ovalada assim. Resolvi colocar a opção de amarrar aqui e pérola, porque eu achei que esse joguinho merecia. Simplesmente por isso, tá? Fiz aqui, ó, comecei a minha redinha, sempre faço essa redinha simplesinha, mais curtinha aqui. Porque eu já ouvi a Poliartes falar sobre isso e eu também já ouvi uma cliente me falar sobre isso. Que a redinha, quando ela é muito fechada aqui no meio e muito mais aqui pra baixo, fica meio que nojento, né? Porque os maridos parecem que não tem mira certa, assim, acaba acertando nessa redinha aqui. Então, eu tô optando por fazer a minha pronta entrega e até mesmo as minhas encomendas com a redinha assim, ó. Mais simples, mais curta, né? No caso. Então, aqui, eu comecei com oito correntinhas de separação aqui, comecei com oito, sete, seis, cinco e quatro, tá? E quarenta e cinco correntinhas em cada alcinha dessa aqui de amarrar. A minha tampinha do vaso fica com a mesma medida do tapetinho, que foi de cinquenta... Já não lembro mais. Deixa eu medir aqui pra falar de novo pra vocês, gente. Voltei, gente! Medi a tampinha do vaso, fica com a mesma medida do tapetinho, tá? Cinquenta e nove por quarenta e sete. E é isso, gente. Meu, mais um joguinho aí, a pronta entrega aqui, né? Pra minha coleção. Então, tô muito feliz por ter produzido esse joguinho aí. E o vídeo de hoje foi esse, tá bom, gente? Espero que vocês se inspirem. Ah, valor de venda. Tô pensando de oferecer esse modelinho aí, nesse tamanho, nessas medidas, por oitenta e cinco reais vermelho. Bora valorizar aí um pouquinho, né? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí, que o coração aqui agradece, viu? Um grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!